Bom dia, então vamos lá aqui explicar como é que se colocam os cotovelos em control box, ok? Vamos para ajeis com desvio, aqui, dentro para fora, cotovel, ok? Direto à esquerda, para ajeis com desvio, cotovel, ao mesmo tempo, direto à esquerda, cotovel, direto à esquerda, cotovel, ok? Bem, favorita que tença a direita, direita à direita, cotovel, ok? bought in control box, cotovel, retail, bairro de gombos do cotovel, ok? miscattle é direita à direita, para ajeis com desvio, cotovel, ok? A frente, direto, direto, barragem um monte de vio, cotovelo, bem, desventa aí, outra vez, só os diretos, cotovelo circular, com o mesmo braço, outra seleção, barragem um monte de vio, outro lado é circular, direto, barragem um monte de vio, outro lado é circular, o outro lado, o outro lado, direto, barragem um monte de vio, outro lado é circular, não baixam muito as mãos, depois não conseguem fazer um cotovelo, então barragem um monte de vio, do outro lado, barragem um monte de vio, stack, cotovelo, outra vez, mais um monte de vio, muito importante, as mãos na cabeça, bem, espumam bem a cabeça, ok, outro lado, direto, esquerda, isso, barragem um monte de vio, do outro lado direto, direto, barragem um monte de vio, outro lado, o outro, direto, um monte de vio, muito bom, direto, ok, subscrevam os nossos vídeos, para ver mais, ok, outro, agora como,